Salve galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo então. Eu quero que esse seja aqui um vídeo um pouco mais rápido, porque é só um vídeo de dica. Dica de uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, muita gente sempre me pergunta. Basicamente todo dia alguém quer que eu fale sobre uma sugestão de computador para CSGO. Então eu vou dar uma destrinchada nesse vídeo, talvez ele não fique tão rápido assim, tão curto assim. Mas vamos lá, eu vou colocar algumas situações aqui para que a gente possa dividir o perfil de cada usuário que deseja jogar CSGO. Lembrando que para quem entende um pouquinho de jogos e sabe mais ou menos o peso do CSGO, com certeza vai saber para que outros jogos ele poderia usar esse computador. Mas vamos lá então, vamos iniciar falando sobre computador para CSGO. Deixa eu só checar, está tudo ok? Está bem visível para vocês aqui, vamos fazer pelo bloco de notas. E depois eu vou abrir os sites que tem as peças para a gente puxar os preços, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar primeiro perfil de usuário de 60 Hz. Aquele usuário de 60 Hz, um jogador casual, aquele que joga mais mapinhas casuais, de vez em quando, aquele MMV competitivo com a galera. Mas assim, pode jogar à vontade, mas o jogador mais casual que não quer ali tryhardar tanto. Vamos colocar a seguinte situação. Primeiro, uma coisa, esse vídeo vai ser só sobre Intel e NVIDIA. Assim que sair a linha 3000 dos Ryzen, eu vou fazer um vídeo sobre Ryzen também. Eu só preciso ver os testes dele dentro do CSGO para saber o que ele entrega de FPS. Vocês estão vendo aqui, a data de hoje, 21 de 6. Então ainda não foram lançados todos os processadores Ryzen, a gente não tem a ideia do desempenho ainda. Mas quando for lançado eu vou fazer um vídeo só de AMD. Vamos lá, Intel e NVIDIA, só nesse vídeo minhas sugestões. Processador G5400, um pentinhozinho bacana. Vamos colocar aqui, placa-mãe. H310M, pode ser uma TUF. A TUF tem sido um custo-benefício bem bacana, da ASUS. Vamos colocar aqui também. Você, claro que você pode comprar uma placa-mãe H310 mais barata, mas eu vou sugerir a TUF para ficar um kitzinho bacana. Beleza? Memória. Vamos colocar, vamos aproveitar que a memória baixou um pouco o preço. Eu já falo um pouco mais sobre isso. 2x8, 2666, né? Para já aproveitar e você não ter problema com memória no futuro. Então vai totalizar 16 GB de memória. SSD de 240 GB, SATA mesmo. Pode ser um A400 da Kingston, tranquilo, né? Sempre é um bom custo-benefício em leitura e escrita. Se a gente comparar um Kingstonzinho com o SanDisk, o Kingston A400 tem uma escrita melhor que o SanDisk. Gabinete, a gente pode achar um Sharkoon. Gabinete na faixa de R$160, tem Sharkoon nessa faixa de R$170, tá? Então vou deixar só o gabinete Sharkoon, depois a gente vai abrir aqui. Lembrando que todas essas sugestões, eu vou buscar deixar o link na descrição, certo? Dos links que eu consegui. Eu vou olhar nas grandes lojas, Kabum, Pichal, lojas desse tipo, tá? Onde a gente sabe que tem um preço diferenciado. Vou pelo preço, tá? Mas você pode comprar aí o kit onde você quiser. Por fim, vamos colocar... Deixa eu só fazer uma pesquisa rápida. Apesar que eu acho que isso não vai resolver muito o problema da galera que possa ver esse vídeo no futuro. Porque assim, no momento tem aparecido coisas desse tipo. Vamos ver, R$1.060. Tem aparecido algumas R$1.060. Nem tá aparecendo aqui a R$1.060 em si. Tem aparecido algumas placas de vídeo R$1.060, na casa de R$700. Aí já tá esgotado. Então vamos lá. Vamos pensar mais no futuro. Porque muita gente... Esse vídeo vai ficar no ar e muita gente vai assistir no futuro. Placa de vídeo GTX 1650, beleza? Então seria basicamente isso aqui. Nossa, processador, placa-mãe, memória, SSD, placa de vídeo. E pra alimentação disso aqui, uma fontezinha básica aqui, ó. Corsair VS 400. Fontezinha de 400 watts. Eu vou sugerir a Corsair no momento, tá? Mas você pode comprar qualquer outra fonte de 400 a 450 watts de qualidade. Tem um PFC ativo. Seja ali uma fonte que tenha ali um bom histórico. Que seja certificada com menos 80 plus, tá? Mas não consome nem 400 watts, tá? É 1650, pra vocês terem uma ideia. Ela é uma placa de vídeo que na grande maioria das versões, ela nem tem o conector de energia PC Express. Então ela puxa toda a energia que ela gasta do slot PC Express, que fornece 75 watts, né? O consumo do G580 também é uma piada. Então é um kit extremamente econômico, assim, em termos energéticos, tá? Então vamos lá. Perfil de usuário pra 60 Hz? Eu vou sugerir esse computador aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha então nos preços e puxar pra vocês quanto custa cada peça dessa daqui, né? Vou colocar aqui, ó. Tudo feito no notepad mesmo. Uma coisa só pra gente ter uma visão, certo? É mais simples a gente fazer isso aqui assim. Eu vou buscar deixar todos esses links também na descrição. Eu vou abrir um outro notepad. Pra deixar só os links aqui. Deixa eu ver a fonte pra ficar mais fácil de dar Ctrl-C e Ctrl-V depois. Então, vamos começar ali pelo G5400. G5400. 355, ó. Baratinho o processador. Eu lembro de uma época que o G4560, né? Que é o antecessor disso aqui. O G4560 é aquele pente, né? 2 barra 4, assim como esse. Tem um clockzinho um pouquinho menor. Mas eu lembro uma época que o G4560 virou uma febre, né? Porque na sexta geração e na sétima, o que que acontecia? O I3, ele era dois núcleos com quatro threads. Aí veio o G4560 na mesma situação. E teve uma época que ele apareceu no AliExpress por 180 reais, né? Já com frete incluso e não tomava taxa. Era um... né? Um amigo meu comprou um 5 dele. Ele é dono de um mercado lá numa cidade do interior. Gente boa pra caramba. Ele... Carlão. Um abraço pro Carlão. E ele comprou um 5 lá pra colocar, né? Nos computadores do mercado. Por 180 pila cada um. E comprava uma H110 ali de duzentão. Coisa boa da época. Pelo que não existe mais só aí. Enfim. Temos aí o G5400 nesse momento por 355 reais. Sempre atente-se, tá? Pra data em que o vídeo foi gravado. Porque há diferença de preço, né? Com o passar do tempo. Então vamos colocar aqui... 355,90. 355,90. Vou colocar a H310 Stuff agora. Gosto muito dessa plaquinha. Ela é bem bacana. Ó. 429,90. 429,90. Lembrando, galera. Não tenho... Eu não tenho nada com nenhuma loja, tá? É só sugestão. Eu puxo aqui porque eu sei que o preço de Kabum, de Pichal... É basicamente a mesma coisa. É um preço bacana. Às vezes uma tá mais barata que a outra. Então faça a sua pesquisa. Essa é só minha sugestão de preço, tá? Memoriazinha, ó. O que a gente faz? Coloca no buscador a frequência dela. Aí vamos colocar aqui, ó. Preço crescente. Mas essa aqui é de 4 GB. E essa aqui já é de 8 GB. Olha que delicinha, cara. Pentzinho de 8 GB. 2.666, 219. E assim... Crucial é uma marca boa, tá? Quanto que é mesmo? 219,89. Mas vamos colocar ali, ó. 9,89 vezes 2. Porque é 2 pentes que a gente vai precisar, né? Então vamos lá. 439,78. 439,78. SSDzinha agora. 240 GB. Esse aqui mesmo, ó. 184,90, tá? 184,90. Aqui eu vou colocar os links depois pra deixar na descrição. Não vou copiar os links agora. Depois eu faço isso depois que eu terminar o vídeo. Vou colocar aqui, ó. Gabinete. Vou colocar aqui 100 itens por página. Isso pode ser o gabinete da sua escolha, pra ser bem sincero, tá? A H310 TUF, ela serve basicamente qualquer gabinete. Porque era uma micro ATX, mas eu vou sugerir aqui um gabinete que é bacaninha. Esse aqui, cadê? Tinha um aqui da Sharkoon que ele tava inclusive em promoção por 160 reais. Mas era uma promoção, então pelo visto já deve ter acabado. Mas olha só, tem muitas opções aqui. Por exemplo, tem um gabinete. Tudo bem que a marca é desconhecida, mas pra quem quer, pode escolher um gabinete desse tipo. Eu vou mandar aqui, ó. Sharkoonzinho. Bacaninha. Legal. 187,90, tá? 7,90. Placa de vídeo, 16,50. A gente vai filtrar aqui pela mais barata, mas eu quero dar uma sugestão pra vocês. Vou colocar aqui, preço crescente. Beleza? Essa aqui, 16,50 GB. Asus, GB, Zotac, EVGA. Eu ia sugerir pra vocês uma da Galaxy, né? Até tinha uma da Galaxy na casa desses 800 reais. Pra ser sincero, talvez até tenha em outra loja. Por que que eu quero sugerir Galaxy pra vocês? Aqui, ó. Aqui ela tá, 869,13. Essa é a importância da gente fazer pesquisa em mais de um site, tá? A única vantagem que você teria comprando no mesmo site seria a questão do frete, mas sempre tome um tempinho pra fazer essa pesquisa com calma. O que que eu tava falando sobre Galaxy? Galaxy tem 3 anos de garantia no Brasil. E pra placa de vídeo isso é uma coisa bem delicada, tá? Tem gente que, por exemplo, usa a TV como monitor e usa o HDMI. O HDMI, ele transmite energia de uma maneira assim, como se não tivesse filtro. Então eu já vi muita gente queimando o GPU porque deu um piquezinho de luz e aí queima a GPU da placa de vídeo e se ferra e etc. Entendeu? Então assim, uma sugestão que eu dou 3 anos de garantia, cara, é tempo suficiente pra esse investimento se pagar. Entendeu o que eu quero dizer? Ah, deu 3 anos e meio, deu pau, morreu a placa de vídeo. Coisa que também não vai acontecer, né? Pelo menos você tem essa proteção durante 3 anos. Então pense sobre isso, tá? Com essa questão da placa de vídeo. Eu vou colocar o preço da terabyte mesmo, tá bom? Vamos lá, GTX 1650. Da Galaxy, tá? Bom, vocês sabem aqui que é da Galaxy. Vou colocar esse valor aqui. 869,13. E vamos lá, Corsair VS 400. Vamos ver aqui, 257,90. Beleza, 257,90. Dá pra encontrar mais barato, tá? Em outras lojas, mas vamos só ter aqui essa base. Então vamos somar o primeiro computador. 87,90 mais 869,13 mais 257,90. Nós temos aí 2725,41, tá? Numa situação como essa, se você quisesse baratear um computador como esse, você poderia começar, por exemplo, só com pente de memória. Você poderia optar por uma placa de vídeo mais barata. Ou então você poderia começar usando a placa de vídeo integrada do G5400. Mas aí eu te recomendo que você fique com o Dual Channel, tá? Pra ela poder render alguma coisa. Dá pra rodar alguns joguinhos, Dota, LOL. Até um CSGOzinho ali na casa dos 60. Não fica tão bom. Mas dá pra você já comprar o computador e depois escolher a placa de vídeo, entendeu? Mas essas são as opções. Eu sei que fica um pouquinho caro, mas isso aqui seria o ideal pra você entrar aí com o pé direito. Pra jogar CSGO com esse perfil de usuário aqui de 60 Hz. Que você vai ter um FPSzinho bacana. Dificilmente ali vai cair pra 150. Vai ficar no joganto no Low, né? No caso de 150 até 250. E vai ficar nessa faixa aí o FPS. Sempre naquela variação. É por isso que eu coloquei que o perfil de usuário é pra 60 Hz. E agora eu vou falar então. Perfil de usuário pra 120 barra 144 Hz. Que tem muita gente que é interessada nisso aí. Então a gente vai começar pelo processador. Vamos manter algumas coisas aqui. Vocês vão ver que é interessante. Que não faz live stream, tá? Nesse caso aqui, perfil de 120, 144 Hz que não faça live stream. Isso aqui mantém. Isso aqui mantém. Isso aqui a gente vai trocar. Isso aqui a gente pode manter. Então o que ficou faltando? Processador a gente vai de i5-9400F. 87590. Vamos lá. Coloquei aqui i5-9400F. Então a gente coloca aqui o valor dele. Vocês veem que altera só processador e placa de vídeo basicamente no kit. 87590. 875,90. E aqui a placa de vídeo. Eu vou recomendar GTX 1660. Deixa eu só ver aqui. É isso. GTX 1660. Vamos ver Asus. Mas vamos aí de Galaxy. Aproveita que a diferença de preço não é tão grande. Mas vocês podem fazer uma pesquisa em outras lojas, tá? 1229,90. Isso não significa que esse computador é só para CSGO, tá? Com o motor como esse aqui já roda basicamente tudo. Assim como esse aqui. Uma 1650 quase encosta numa GTX 1060. 63GB. Então você consegue rodar muita coisa aqui. Assim como também nesse computador. Consumo de energia. Corsair VS400 ainda aguenta, tá? Lembrando que 599400F já vem com cooler box. Então por isso que não tem necessidade de colocar curto. 875,90 mais 429,90. Mais 439,78. Mais 184,90. 187,90. 1229,90. 257,90. Então nós já estamos na casa do 3.606,18. Vamos ver aqui. Segundo computador. 3.606, né? 1,18. Então nós já temos aí essa situação. Vocês veem que mantém muitas das peças, né? Muitas peças são mantidas aqui. Eu vou deixar, acho que eu vou deixar inclusive isso aqui na descrição também, tá? Além dos links. Então vamos lá. Perfil de usuário para 240Hz. Agora já vai mudar algumas coisinhas aqui, tá? Já vai mudar algumas coisinhas. Placa de vídeo nem tanto. Vocês vão ver que interessante, tá? Vamos começar. Processador. I7-9700K. Placa mãe. Z390M+. Eu vou mostrar pra vocês depois. memória 3.200MHz. 2x8, 3.200MHz. Eu vou confirmar se a 3.600, eu confesso que eu não vi. Vamos ver isso agora. Se a 3.600 está num preço aceitável, tá? A gente pode confirmar isso agora mesmo. Vou colocar sem índice por página. Não, mil reais. Memória Predator. 3.600. Cara, eu já vou jogar 3.600. É a melhor opção. Mas assim, na verdade, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Não compensa pegar a memória e ela acabou, tá? Eu prefiro a G-Skill. Ó, 2x8 G-Skill. 799 frete grátis. 835 frete grátis. 759 frete grátis, cara. Mas essa aqui diz que é pra Ryzen. Até tava comentando com o pessoal. Tem memórias que é pra Ryzen. O que muda quando a memória é pra Ryzen? Vocês podem reparar que a tensão de trabalho é a mesma, mas o CL pra 3.600 é extremamente alto. Inclusive as outras latências são muito altas. Por quê? É uma memória mais frouxa, porque o controlador de memória do Ryzen é fraco. Se você é um cara que entende um pouco de overclock, você pode comprar uma memória como essa e setar os timings aqui da memória como se ela fosse uma memória pra Intel, tá? Mas então vamos lá. Vamos pegar essa de 799. Eu acho que essa... Bom, vendedor bom, né? Legal, ok. Não, essa também é pra Ryzen. Vamos pegar essa de 835. 1822, meu Deus. Cadê a de Intel? Vai ser essa de 900 pila, né? 1822, 22 também não. Deixa eu achar aqui, cara. Até na live eu tinha achado essa memória. Tudo pra Ryzen. Meu Deus, é por isso que o preço tá assim, né? Até dá pra usar, mas você teria que saber mexer. Esse é o ponto. Como é um vídeo pra maioria das pessoas... Sabe que já foi tudo vendido, cara? Não é possível. Vi esses dias na live, tava recomendando pra galera lá. Parece que se foi, né? Vamos filtrar por preço pra facilitar um pouco a minha vida. Mínimo 800, aí fica um pouquinho mais fácil. Mas eu queria recomendar, sim, no mínimo uma de 3,600. Porque tem essa de 3,200, né? Do mal, né? No mínimo uma 3,600 pra aí garantir que não vai cair o FPS. É bom que eu já vejo isso aqui agora. Qualquer coisa eu dou um cortezinho no vídeo. Pra não ficar tão longo e tão encheção de saco, encheção de linguiça. Na verdade eu estou só pesquisando o preço na internet. Tá, então, colocando a situação de que nós não achamos uma G-Skill, só pra vocês entenderem o que eu tava falando, ó. Essa HyperX, o CL é 17. Ela é mais rápida do que a G-Skill feita pra Ryzen. Vamos ver os timings dela, que agora eu também fiquei curioso. Cadê o XMP? Aqui, ó. 17, 18, 18, 18. Aí provavelmente deve ser 3,8. Outra 22, 22, 42, né? Então pra vocês verem que memória pra Ryzen é sempre mais frouxo. Então eu vou colocar isso aqui mesmo. Mas você pode também fazer uma pesquisa, mas o parâmetro inicial é isso que eu gostaria de mandar, que seria a memória de 3,600. Tá, então eu vou mandar essa daqui mesmo. 5,69 e 90. 5,69,90 vezes 2, 1.139. Memória 3,600. Só pra garantir mesmo que não vai ter problema. Deixa aquele preço ali. Vamos lá, então. Depois da memória SSD, cara. Isso é só pra jogar CS. Mas já que você vai gastar uma grana, eu vou sugerir que você coloque um SSDzinho de 480 GB, tá? Vou colocar um SSDzinho, ó. 3,59. Você também pode optar por pagar um pouquinho mais e comprar um M2. Existe, por exemplo, aqui, ó. Esse Kingston A1000. Ele é 471, né? E a leitura dele é 1.500, a gravação 900. Ou seja, o loading dos jogos vai ficar mais rápido pra você. Fica a seu critério. Tem dinheirinho sobrando? Manda um SSD desse aqui, tá? Não tem dinheirinho sobrando. Manda aqui o Kingstonzinho mesmo. Então eu vou colocar como se fosse o Kingston, beleza? 359,90. Vamos deixar aberto ali. Na realidade, eu já tinha que estar colocando esses preços aqui, né? Depois eu vou só fazer um cortezinho já com todos os preços na tela. Gabinete. Como essa placa... Como essa placa... Essa placa-mãe, ela faz overclock, ela é diferenciada, apesar de ser micro ATX também. Mas esse processador, ele esquenta um pouquinho mais. Então a gente vai colocar o gabinete um pouquinho melhor. Vou dar uma olhada aqui no gabinete. Vou colocar 100 items novamente. Preço crescente. Eu vou descer aqui porque realmente, né? Deixa eu achar alguma coisa interessante pra nós aqui. Esse me parece bom. Eu queria mais informação. MB 520, WC240. Porque eu vou ter que meter um watercooler. Vai ter que meter um watercooler. Não vai ter jeito. Isso aqui é ele? Vamos ver rapidamente aqui. Só pra sanar logo isso aí. Cheio de matec. Antes e depois do cara. Bom, cooler master, master box, blá, 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 blá. Eu queria ver exatamente essas fotos. Ah, dá pra colocar assim. Dá pra colocar um watercooler de 240 em cima. Vamos ver o interno. É esse. É esse. É esse gabinetezinho aqui que vai rolar, tá? Esse gabinetezinho que vai rolar. Gabinete CM MB 520, tá? Então, é esse aqui. É o que vai rolar. Deixa eu já começar a ver outras fotos pra facilitar a minha vida. Fora isso, nós temos a placa de vídeo. Placa de vídeo, cara. Eu vou colocar uma 1660 Ti. Porque eu tenho uma e eu tenho 240 Hz. E ela nunca pecou ali. Nunca caiu o FPS de uma maneira que me prejudicasse, tá? Deixa eu ver aqui, então. 1669. É, tem muita diferença de preço aqui. Nesse dia que eu tô fazendo essa cotação. É muito interessante que vocês pensem sempre nisso também. Nessa hora de fazer a pesquisa. O meu modelo é exatamente esse aqui da Gigabyte, tá? Essa versãozinha do Alphan. Eu vou recomendar a mesma que a minha. É 1539, tá? Então. Vamos lá. Placa de vídeo. Vamos colocar pld vídeo 1 gigabyte 1660 Ti, tá? Beleza. O que que falta agora? Falta a nossa fonte, né? Fonte a gente vai fazer o seguinte. Essa aqui, ó. Vou colocar 100 itens. Eu vou colocar preço decrescente. Porque eu vou rolar pra baixo. E agora sim. Agora a gente já pode começar a olhar. Vai ser essa daqui, tá? Corsairzinha 550 watts. TX 550 M. TX 550 M. Por fim, o Watercooler. H100i, tá? Então, essa é a minha recomendação pra esse computador. Vamos lá. 9700 K, pra camisa de 390 M+. Começar a colocar o preço das coisas aqui na frente. Pra gente poder fazer a soma. E aí, eu acho que é basicamente isso, né? Lembrando o seguinte. O computador do i5-9400F. Se você quiser streamar, você consegue. Você consegue fazer um 720p60 usando NVENC. Esse computador aqui, você consegue fazer um 1080p60 usando NVENC também. Com pouquíssima perda de desempenho. Então, você consegue tanto jogar em 120, 144 streamando. E esse aqui também. Porque seria basicamente o meu caso. Seria basicamente a minha situação. Então, não há muito com o que se preocupar. De repente, a dúvida da pessoa é se ela consegue streamar ou não. 2085, não é caro, né? Seria bom sempre ficar olhando pra ver se aparece uma promoção. Z390M+. A gente tem essa aqui. Que preço gostoso, né? 68,990. Uma placa-mãe bem decente, pra ser sincero. Isso aqui, cadê? Eu cheguei a multiplicar. Eu acho que 1139,80 seria a Predator, né? Não vai aparecer assim. O buscador é bem ruimzinho. Aqui, ó. 569,90. 569,90 vezes 2. É 1139,80. SSD 480GB. Precinho barato ali que a gente viu, né? 359,90. 359,90. MB-520. Opa, abriu o navegador sem querer. MB-520, 329,90. 329,90. Bem decente esse gabinete pelo preço, viu? Bem interessante. Não imaginava. Não imaginava que tava nessa faixa de preço, não. 369,90. Igual a minha, eu sei que é uma placa de vídeo bacana. 1539,90. Fonte Corsair TX 550M. 499,90. Corsair H100I. 664,90. Beleza, vamos fazer a soma então do que deu isso aí. Vai dar um pouquinho caro, mas... Pelo menos já vai estar respondida a dúvida da galera, né? 359,90. 329,90. 1539,90. 499,90. 664,90. 7.310. 7.310. 10. Então nós temos aí, basicamente, essas três situações. Eu acredito que isso aqui abrace a maioria do perfil, né? Das pessoas que desejam jogar CSGO. O G5400 é pra um jogador casual realmente. Eu acredito que não dê nem pra fazer uma stream no CSGO, não, tá? A queda de desempenho vai ser bem grande. Mas se você quiser streamar um Dotin, um LoL, coisas desse tipo. Fora que ele vai rodar quase tudo muito bem que a GTX 1650 aguenta. Aí vai de você, né? Fazer pesquisas na internet, no YouTube, principalmente, de quais jogos a GTX 1650 aguenta. Lembrando que a maioria dos testes que você encontrar na internet vai ser na resolução Full HD, tá? E muita gente, né? A gente sabe que o nosso Brasilzão aí é feroz. Muita gente tem resolução 366768, outros 1440x900, outros 1600x900. Então, nesses casos em que a resolução é menor que Full HD, a GTX 1650 pode ser aquela D mais FPS em outros jogos sem ser o CSGO, tá? Por que que eu falo isso? Quanto menor a resolução, mais exigência do processador acontece, né? E o G5400 não é tão forte assim. Agora, se você quer um computador com um pouquinho mais de força, você pode substituir o G5400 por um I3-8100. Tudo depende do seu orçamento. De repente, né? A gente agora colocou tudo isso aqui no papel, você fala, não, Tito, mas eu tenho 3.000, tenho 3.100. Põe o I3-8100 ou até mesmo ali um I3-9100 que tem um pouquinho mais de clock, né? Ele fica um pouquinho mais... Ó, 539. Então, a gente tem aqui, ó. Tem uma promoção isso aí, né? Interessante. Ó, 539. Se a gente diminuir o valor ali do Pentium, que dá um desempenho bem mais legal, né? 184 reais a mais. Você entende? Se você tem essa bala na agulha, cara, faça. O resto você pode manter tudo, tá? Não esquenta a cabeça com isso. Pode manter placa, memória, bababá. Se quiser mandar o processador mais forte, pode. Vocês viram que no kit aqui abaixo eu só troquei o I5. Troquei o I5 é a placa de vídeo, óbvio, né? Mas eu digo assim, em termos de processador eu só mandei o I5. Então, são essas opções que eu consigo sugerir pra vocês. Aqui, se o cara quiser streamar, ele vai fazer um downscale ali pra 720p60, vai ver como fica FPS, testa bilinear, 16 amostras, tem 32 amostras, configura bem bacana o OBS dele. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou fazer mais vídeos sobre o OBS também. E se ficar ruim o FPS, se ele achar que tá caindo muito mesmo assim num DMzinho, coisa do tipo, ele pode baixar pra 720p30 pra ter mais ali FPS do jogo. E aqui o cara faz tudo. Aqui o cara faz tudo, né? A 1660i, ela aguenta basicamente qualquer jogo no Ultra em Full HD, acima de 60, e pra CSGO aguenta aí os 240 Hz. Quem quiser ver como que uma 1660i fica no CS, entra no meu canal da Twitch, vocês vão ver lá uma voz de eu jogando CS, vocês vão ver FPS que fica bem bacana. Mas é isso, galerinha. Muita gente me pergunta isso aqui, eu sei que é um vídeo que parece bobo, cara. Eu gostaria, na verdade, de ter a bala na agulha pra montar todas, pelo menos essas duas situações aqui, ó, esse aqui eu não faço questão, mas pelo menos essas duas situações pra poder testar e mostrar assim, ó, montar, testar, quem sabe um dia eu não faço isso, né? Quem sabe um dia, de repente, eu não compro isso aqui, monto, testo tudo e depois eu vendo pra alguém um pouquinho mais barato pra ajudar, né? Vamos ver, espero que o canal cresça o suficiente pra que eu consiga fazer isso. Mas de qualquer forma, muita gente me pergunta e eu espero que agora sim eu tenha finalmente conseguido ajudar todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com a galera, você que gosta de grupo de Facebook, Twitter, aquela discussão, ah, computador, eu preciso disso pra aquilo que roda, que não roda, manda esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar o pessoal por ali. Muito obrigado a você que assistiu até agora e até a próxima.